Coloca o Arthur Garcia aqui ao fundo. Pode colocar o Arthur Garcia. Arthur, eu não tô entendendo. Atrás de você é um caminhão, receita federal, e me parece que você... Rapaz, lá no fundo tem também uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. É uma ação da Polícia Federal a ir no Shopping Popular em Cuiabá. É, Arthur, o que tá acontecendo? Exatamente, Pop. É uma mega operação que acontece nesse momento no Shopping Popular aqui em Cuiabá, que envolve a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e também a Receita Federal. Nesse momento você observa esse caminhão baú que está recolhendo esses sacos com aquele cigarro eletrônico, Pop. Esse cigarro eletrônico, ele é proibido a comercialização no país desde 2009 e agora recentemente a Anvisa estendeu ainda mais essa proibição. E nesse momento essa equipe está realizando essa operação aqui no Shopping, fazendo a apreensão de todos esses produtos que são comercializados dentro das bancas aqui na unidade. Ressaltando que essa operação acontece em apoio com a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e a Receita Federal que estão nesse momento apreendendo esses produtos. Ainda não entramos lá, a própria Polícia Federal e a Receita Federal não emitiram nenhuma nota sobre essa situação, mas o que sabemos é que a comercialização desses produtos, que é o cigarro eletrônico, ele já é proibido desde 2009 e agora ainda endurecer ainda mais a comercialização no país devido ao alto índice também de doenças pulmonares e uma outra situação que era comum também sendo utilizado dentro desses cigarros eletrônicos era aquele princípio da maconha, que é o THC. Então algumas pessoas acabavam utilizando esse princípio para fazer o uso da maconha. Enfim, são várias questões que são analisadas, mas enquanto a Receita Federal não emite nenhuma nota referente à situação, a gente acompanha aqui o momento em que a equipe da Receita Federal faz a apreensão de todos esses materiais que serão encaminhados nesse momento após a apreensão aqui no Shopping Popular, Pop. Monstrão, na medida que você tiver mais informações atualizadas, além dessas, obviamente, que você está atualizando a nossa audiência, pode me chamar, te dou prioridade, o Arthur Garcia e o repórter cinematográfico Michael Xavier, que é uma operação em andamento no Shopping Popular para retirar, então, o cigarro eletrônico. É praticamente colocar um pendrive na boca, né? É um cigarro eletrônico. Bom, o Arthur volta com mais informações e eu continuo com mais e mais informações em todo Mato Grosso.